Olá gente, bom dia, boa tarde, boa noite, seja todos bem-vindos ao canal Hortaliça com a Ellen. Começando o vídeo aqui, gente, mais um videozinho aqui, o vídeo de hoje, tô iniciando aqui, mostrando a gente fazendo a adubação do coentro na areia. Aqui a gente tá usando a caixa de mil litros, gente, essa caixa aí é mil litros, pra fazer a adubação do coentro na areia. Hoje, seis da manhã, a gente tá fazendo essa adubação aí, pra ele poder crescer saudável aí, gente. Olha só ele, todo bem limpinho. Aí, gente, ó, adubando ele pelas mangueirinhas. Essas mangueiras aí, a gente aduba, quanto riga os coentros também. A molhação também é por aqui, gente, ó. Olha só. Desse jeitinho aí. E hoje aí a gente tá adubando ele. Se quiser saber da adubação completa aí, você pode tá participando do grupo que a gente tem no WhatsApp. O grupo lá a gente mostra todas as informações, a quantidade exata da adubação. Espero que vocês gostou do vídeo. vídeo. Quem não foi inscrito, já se inscreva. Quem foi inscrito, deixa seu joinha. Agradeço a todos que tá por aqui, sempre compartilhando com a gente aí, nossos vídeos. Aí, gente, aqui também, ó, tá adubando o quento novo. Pessoal, olha só o quento. Como estão lindos. Olha só. Coloco aqui mais pra perto pra vocês tá vendo eles direitinho. Quento bem limpinho. Aqui nos canteiros de areia aqui, gente, ó. Mais conhecido como uma bancada de areia. Só que a gente aqui, a gente fez... É... Tipo um canteiro mesmo, no chão, né? Na areia aqui, mas... Não colocou bloco alto, não. Olha aí a bancada de areia aí, ó. Aqui agora a gente vai começar a adubar ele. Fazer a adubaçãozinha dele. E aí. 100% lindo, gente. Vou mostrar aqui do lado pra vocês. O outro canteiro que tá começando a nascer. Aí, pessoal, ó. Um outro canteiro. Aqui a gente planta, não importa o quento, não. Na areia aqui ele nasce 100% qualquer quento. Olha só que lindo. tá? Esse daqui tá nascendo agora. 18 dias aí. Tá começando a nascer. Nasceu todo ainda não. E cá, pessoal, é o quento que a gente vai fazer a adubação aí agora dos dois. Antes, o quento aqui dava na terra coisa mais linda. Como você está vendo aí, mostrando aí pra vocês. Esses canteiros aí, perfeito, não tá, gente? Esses canteiros aqui que eu tô mostrando, perfeito aí. A imagem aí dos quento. Mas, agora não dá mais na terra. Começou a queimar, queimar, queimar. A gente fez de tudo. Colocou o sombrite. Fez esse processo aqui que a gente fez aqui na areia. A gente fez o processo na terra. Na primeira vez deu certo. A gente colheu 100%. Depois já não deu. Começou a queimar também. E aí a gente teve essa ideia aí pra tá fazendo a bancada de areia aqui. Não esquecendo, gente, que a gente tem um grupo no WhatsApp falando não só sobre bancada de areia, mas tudo sobre a hortaliça. Se tiver interessado, vou deixar aqui o número do meu telefone e WhatsApp. Você pode tá me chamando lá. Eu tô adicionando aí quem quiser. É grátis, não paga nada. Tem gente aí espalhando o que paga pra entrar no grupo. Porque eu dou informações por lá, mas eu não cobro nada pra entrar no grupo. É sempre bem-vindo quem quiser participar aí do grupo. Lá eu coloco todo tipo de adubação aqui que a gente aduba. Tanto no... Aqui a adubação da bancada de areia, como a adubação do chão, que a gente as outras coisas é no chão. Aqui a gente só escolheu pra o coentro só na areia, só o coentro mesmo. Por enquanto. Depois a gente vai fazendo aos poucos as bancadas aos poucos das outras coisas. Tipo a alface, a cebola, a salsa. A gente vai mudar tudo. pra areia. E é isso aí, pessoal. Se quiser participar do grupo, tirar suas dúvidas por lá, você pode tá tirando, entrando no grupo lá. Não vou mostrar adubação aqui. A gente só... Só mostrei aqui. A gente tá adubando aqui. pelas mangueirinhas. Fazendo adubação pelas mangueirinhas, que já tá adubando. E aí... Qualquer dúvida, vocês podem estar indo no WhatsApp. O número tá aqui. Você pode tá entrando lá. Me falando que quer participar do grupo, que eu tô... adicionando quem quiser. Repetindo e lembrando a todos. Não paga nada, gente. Pra entrar no grupo. É grátis. Eu não ganho nada ainda no YouTube. Tô com um ano de canal monetizado, gente. Mas não... Saquei dólar nenhum ainda. Logo, logo. Vou sacar se Deus quiser. Mas, por enquanto... Ainda não ganho nada. Mas... Gosto de ajudar as pessoas. E... Aqui tá o número. Pra você tá me chamando lá. Pra eu tá adicionando você no grupo. Ok? Espero que vocês gostou aí do vídeo. De ver aí esse esquento... Tá lindo. Graças a Deus. Que agora vai dar certo. Em nome de Jesus. Qualquer dúvida aí. Se você for novo no canal. Já se inscreva aí. Pra tá ajudando o canal a crescer. Eu tá trazendo novos vídeos aí. Se inscreva. Deixa seu joinha aí. Pra fortalecer o canal. Pro YouTube ver que o canal... É relevante. Que pode tá aumentando... Mais e mais. É só isso aí que eu tenho dizer pra vocês. Compartilha aí o vídeo. Se tem... Alguém aí que tá passando pela mesma dificuldade aí. De tá... Produzindo coentro na terra. E não tá conseguindo. Muda pra bancada de areia. Que... É sucesso garantido. Você vai colher... Seu coentro 100%. Sem... Nenhum problema. Resumindo gente. Não adianta você... Plantar o coentro na areia. E não fazer a adubação correta. Que não vai adiantar nada. Você vai... Perder... Seu trabalho. Seu tempo. Sua semente. Tem que ter a adubação correta. E a adubação... Como eu falei... A gente... Posta lá no grupo. Do WhatsApp. Espero que vocês gostou do vídeo. Qualquer coisa... Deixe nos comentários. Dúvida, sugestão, elogio. Que a gente sempre está respondendo todo mundo. Então fique todos com Deus. Espero que esse vídeo... Chega pelo menos... As 3 mil visualizações. Para eu poder... Estar ganhando mais dólar aí. Né gente? E tá... Continuando com o nosso canal. Nosso pequeno canal aí. Hortaliça com a L. Fique todos com Deus. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. Tchau, tchau.